Música A reforma da Previdência foi tema do programa Por Dentro do Governo. De acordo com Bruno Bianco, assessor especial da Casa Civil, o que está na proposta é que todos os trabalhadores tenham regras semelhantes para se aposentar. Sejam funcionários públicos, da iniciativa privada, integrantes do judiciário e políticos. Não há dúvida que essa reforma da Previdência é a reforma da Previdência mais justa que já se propôs no Brasil. E vou te dizer por quê. Ela faz um corte e ela deixa de atingir as pessoas mais pobres. A reforma da Previdência preserva de maneira absolutamente incontestável a parcela mais pobre da população. E não vou só ficar na palavra não, vou te dar exemplos. Trabalhadores rurais estão totalmente fora da reforma da Previdência. Idosos e pessoas com deficiência que recebem aquele benefício assistencial, que são aquelas pessoas que nem têm a oportunidade de contribuir, são os mais necessitados da sociedade, me desculpe, também estão totalmente fora da reforma da Previdência. A reforma da Previdência mantém o tempo de contribuição em 15 anos. 15 anos que é esse tempo que já tem hoje. A reforma da Previdência mantém as idades das pessoas que já se aposentam por idade no Brasil, que é mais de 64% da população brasileira, que são as pessoas mais humildes. A reforma da Previdência preserva o piso do salário mínimo e faz com que essas pessoas, consequentemente, se aposentem com 100% do que ganham. Então, portanto, a reforma atinge só os mais privilegiados. E qual que é o ponto interessante que eu queria esclarecer e te responder de maneira muito clara? Todas as pessoas que, supostamente, você diz aí, e eu confirmo, têm privilégios, serão atingidos do ponto de vista previdenciário. Que fique muito claro isso. Nossa reforma, a reforma que propusemos, muda questões previdenciárias. O que ela muda? Ela faz com que políticos não só tenham as regras do INSS, como o político vá para a filha do INSS. O político se aposentará, como qualquer outro, no INSS. Outro ponto interessante, juízes, promotores e procuradores, todos esses, enquanto servidores públicos, estarão obrigatoriamente vinculados ao teto. E não só no governo federal, todos os governos estaduais e também municipais. A reforma da Previdência toca diretamente esses privilégios. E faz com que todas as pessoas que no Brasil ganham mais, sejam atingidas. Eu faço aqui, de maneira muito rápida para você, um cálculo. De todas essas pessoas que eu lhe disse agora, nós conseguiríamos afirmar de maneira muito rápida e clara, que só 20% da população e a população mais rica seria atingida por essa reforma da Previdência. Sem qualquer dúvida, os 80% mais pobres estão preservados na reforma. É por isso que a gente defende a reforma de maneira muito veemente e tento esclarecer o máximo possível. Te agradeço mais uma vez. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto